FANTASMAS NO MEU QUARTO! EU NÃO ACREDITO! FANTASMAS! FANTASMAS! Mãe Clara, Mãe Clara! O que foi, João Pedro? Tem FANTASMAS NO MEU QUARTO! FANTASMAS NO SEU QUARTO? NÃO! FANTASMAS NÃO EXISTEM! VAI, VALTA LÁ NO SEU QUARTO E VAI, VALTA LÁ NO SEU QUARTO E VAI, VALTA VAI, VAI! Eu tenho certeza que eu vi FANTASMAS E NÃO TÁ ACERDITANDO EM MIM! FANTASMAS AQUI EM CASA? FANTASMAS! VAI, 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 VAI! O que foi, João Pedro? Além de fantasma, também tem um lobo mau no meu quarto! Lobo mau, João Pedro, também não existe! VOCÊ NÃO TÁ ACERDITANDO EM MIM! Eu sei bem o que eu vi e eu ouvi! Tá bom, João Pedro! Vamos lá, vai! FANTASMAS! FANTASMAS! E LOBOS! O João Pedro tá chorando? Acho melhor eu me dar uma olhada! João Pedro, o que aconteceu? Por que você está chorando? Pede! Me conte tudo! Você não está agora acreditando em mim! Eu estou morrendo de medo! Ai, João Pedro, eu acredito em você! É que fantasmas e lobo mau não existem! Você me desculpa? É claro que eu te desculpo! Eba! Para o seu medo passar mais rápido, eu tive uma brilhante ideia! Qual ideia? Nós vamos virar caça-fantasmas! O meu nome vai ser Super MC Divertida! E o seu? O meu vai ser Super JP! Bom nome, Topê! Bom nome, Topê! Vamos lá! Em busca dos fantasmas e lobo mau! Corre, corre! Eu vou achar mais! Ai, fantasma! Que abertura é ele! Mas eu não tenho medo! Coragem! Tá bom! Parabéns! Olha! Um lobo mau! Eu não tenho medo! Olha como ele é até fofinho! Vem comigo, seu fantástico! Vem comigo, seu lobo mau! Vem comigo, seu lobo mau! Ah! Ahahahahaha! Ah, essa água lima é pra parte da casa do vídeo! Ahahahahaha! Ufa! E agora, mano, é claro! Agora nós vamos pegar o lobo mau e os fantasmas, amassar e dizer, eu não tenho medo, Ah, eu não entendi! Agora é a sua vez! Eu não tenho medo! Isso aí! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! E aí, João Pedro, como você se sente? Eu me sinto bem melhor! Meu medo já passou! Então agora se prepare para uma brincadeira muito divertida! Qual é a sua brincadeira? Guerra de bolinha! Essa brincadeira foi muito divertida! Foi muito divertida mesmo! E ainda conseguimos espantar o nosso medo para bem longe! Viu, galerinha? Fantasmas e Lobo Mau não existem! Maria Clara em A História do Monstro Embaixo da Cama! Ai, que susto! Ai, não quero mais! Eu também não! Eu vou ver só um pouquinho! Eu também, Maria! Deixa eu ver! O que vocês estão fazendo? A gente estava só assistindo um filme! Ai, coisa básica! Já sei! Filme de terror, né? Quantas vezes já falei para vocês que não é para assistir esse tipo de filme! Agora desliguem o tablet e vão dormir! Tá bom, madrinha! Você tem razão! Boa noite, Maria Clara! Boa noite, mãe! Boa noite, crianças! Boa noite, madrinha! hora dessas... pera, cara! Espera, madrinha! O que foi, crianças? A, madrinha, que eu tenho medo do escuro! Deixa-nos bingada, por favorzinho! Não, não! Vocês já estão bem grandinhos Nada de luz acesa, vamos? Tá bom Henrique Oi Maria Eu tô com medo Eu também Maria E agora? Eu vou acender o abajur Boa ideia Mas você tem coragem de ir lá? Eu vou e volto correndo Ai Maria Clara Coragem, você consegue Bem melhor assim né Henrique? Com certeza É bem melhor assim Agora a gente pode dormir Boa noite Henrique Boa noite Maria Clara Ai Henrique Que barulho foi esse? Ai Maria Clara Eu não sei Será que são monstros? Ai Henrique Monstros nem existem Você tem certeza disso Maria? Eu tenho sim Eu não sei não Ai Maria Clara E se tiver um monstro Embaixo da sua cama? Ai Henrique Já falei que não tem Vai Vamos dormir Dormir? Eu vou dormir na sala Lá é bem mais seguro Não, não Tá bom Eu olho embaixo da minha cama Mas eu já sei Lá não tem monstros Eu espero mesmo Não ter nenhum monstro Pessoal Tem alguma coisa Embaixo da cama? Não Só um brinquedo Tá bom Tive uma ideia Monstro Eu falei que monstros existiam Maria Clara E agora? Mas Maria Por que você tá rindo? Tem um monstro Dentro do quarto Ai Henrique É só o meu dinossauro O Fred Ele é de brinquedo Como você é medroso Eu medroso? Você também tava com medo Vem dormir Vem Maria Clara Boa noite Henrique Boa noite Maria Clara E boa noite Fred Boa noite Ai meu Deus Henrique Que barulho foi esse? Eu não sei não Maria Clara Mas eu acho que tá vindo Ó Do seu armário Vai lá Maria Vai lá Eu? Você sim Mas por que eu? Porque você é É Muito corajosa Isso que você é Muito corajosa Você pode ir lá No seu armário É verdade Eu sou muito corajosa Maravilhosa João Pedro O que você está fazendo No meu armário? O meu quarto está muito escuro Eu posso deitar com vocês? Por favor Claro que pode Vem João Pedro Vem da mãozinha Vocês tem razão Monstros não existem Vamos dormir Vem João Pedro Vem Maria Clara Boa noite Que susto mamãe Ah você está aqui né João Pedro Eu estava te procurando Vamos João Pedro Vamos dormir no seu quartinho Mas eu tenho medo de escuro Deixa de dormir aqui madrinha É deixa Deixa Por favorzinho Tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quer saber? Eu também tenho medo de escuro Eu acho que eu também vou dormir com as crianças Crianças Cabe mais um aí? É claro que cabe bem E se você sentir medo alguma vez Não tem problema Todo mundo já sentiu medo alguma vez na vida Regra de conduta e amizade no ônibus escolar O ônibus espera Espera Bom dia Bom dia Vamos entre Tá bom Ei O que foi? A sua mochila está aberta Já fechei Obrigada De nada Gente Vocês viram a nova monitora? Ela é assustadora Realmente Maria Clara Ela é muito estranha Gente Mas ela é muito Ei Calma aí que eu estou conversando Ei Espera Eu estou conversando Espera O que foi? As três primeiras regras do ônibus são Primeiro Não pode ficar em pé Segundo Três pessoas não podem sentar juntas E terceiro Todos precisam usar o cinto de segurança Entendemos Bom dia Vinha Você viu quanto ela está Agora sim Podemos ir Olha lá vem o meu ônibus Bom dia Vamos? Vamos Espera aí O que que foi? Regras de conduta Não pode comer dentro do ônibus Ah sim Desculpa Que monitora estranha Nossa gente Está um climão nesse ônibus Né? É verdade Vamos animar Vamos brincar Que bola Ótima ideia Segura Pega Maria Crianças Crianças Vamos jogar Vamos Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Ei não Eu Ah não Me dá É meu Eu sempre Quero jogar Eu sou o primeiro Calma gente Um de cada vez Exatamente Eu sou o primeiro Você já jogou duas partidas Agora é minha vez É verdade Eu já estou jogando Que bola Sobre alças Não se pode jogar videogame Dentro do ônibus Regra de conduta Me desculpa Muito bem Jéssica Jéssica Vem cá Rafa Rafa Escuta essa Que tal a gente fazer um desfile de moda Para animar esse ônibus Ótima ideia Maria Clara Vai Você vai primeiro Tá bom Arrasa Maria Clara Maria Clara Maria Clara Maria Clara Maria Clara Lindo Muito bem Maria Clara Agora é a minha vez Rapinha Rapinha O que está acontecendo aqui? Uai Um desfile de moda Você também quer desfilar? Vai lá atrás Eu tenho certeza Que você vai arrasar Ixi Falei demais Desfile de moda Dentro do ônibus Meninas Aqui não é uma passarela E eu já falei Não pode ficar zanzando no ônibus Entenderam? Tá Tá bom Nos desculpe Vandinha Ai ai Nossa Bruno Essa monitora É muito modura Eu não gostei dela Nem eu Meninas O que vocês acharam Da nova monitora? Nunca vi igual É Ela é muito estranha Ela é estranha mesmo Ai Ela deixa o clima do ônibus Tão tenso e assustador Eu não gostei Eu tenho É medo Crianças Chegamos Rafinha Você percebeu Que ela tá Meio triste? Percebi Maria Clara Mas ela deve ser assim mesmo É gente Eu acho que é o jeito dela Vamos logo pra gente não se atrasar Tchau 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 Vandinha Tchau Tchau Vocês viram que a Vandinha tava meio triste? Sim Mas eu acho que é o jeito dela Então tá Vamos pra casa Ué Motorista Cadê a Vandinha? Vandinha Vandinha Cadê você? Vandinha Cadê você? Gente Ela tá ali E tá chorando Vamos ver o que aconteceu O que aconteceu Vandinha? Eu ouvi tudo o que vocês falaram sobre mim Mas eu não sou má As regras são pra manter vocês seguros Vandinha Me desculpe Você tem razão Você pode nos perdoar? Por favor Posso sim Mas Só se vocês dançarem comigo Dançar? Tá bom Galerinha Hoje eu acredito que é muito importante Respeitar as regras de segurança no ônibus E o mais importante Respeitar o próximo Maria Clara Fica sozinha em casa E ensina lições importantes Nós estamos sozinhas em casa Sozinhas em casa Sozinhas em casa Sozinhas em casa Oh não Que barulho foi esse? Eu não sei Mas eu acho que a gente deve se esconder Vamos João Pedro Corre Ai João Pedro Tô com medo Eu também Maria Clara E o que que a gente vai fazer? Eu não Não sei É o que a gente tem que saber Você é muito velho? Eu? É Você tem razão Mas Eu não sei o que fazer Ai João Pedro Que barulho é esse? Não sei de novo Ah Esse barulho É só a minha barriguinha Eu estou com fome Você também tá João Pedro? Eu também Então vamos procurar Alguma coisa pra comer Um suco pra mim E um suco pra você E um salgadinho Pra nós dois Isso aí Yeeey Oh não Que barulho foi esse? Eu acho que vai chover muito É verdade Você tem razão Ai eu tenho muito 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 medo De trombões E relâmpagos Você também? Eu tenho também Eu acho melhor A gente se esconder Corre Tomara que a chuva Passe logo Olha João Pedro Parece que a chuva passou É mesmo Agora podemos brincar Vamos Vamos Essa é a letra A Uau Parabéns Depois do A vem o B Uau Depois do B vem o T Nossa você é muito inteligente Depois do C vem o D D Muito bem Depois do D vem o D Que barulho foi esse agora João Pedro Sim Ai eu acho que está vindo da sua caixa de brinquedos Eu acho melhor a gente dar uma olhada Mas vamos juntos Vamos vamos João Pedro É só o seu dinossauro Então a gente pode continuar brincando Claro Vamos lá Pronto Vamos continuar Depois do E vem o F Isso Depois do F vem o G Parabéns E depois do G vem o Ai Ai que barulho foi esse Tem alguém no banheiro E ligou o chuveiro Eu estou com medo Eu quero minha mãe Eu também quero a minha mãe Só que até a sua mãe chegar A gente precisa saber Quem está no banheiro Vamos lá João Pedro Vamos Vamos O que aconteceu Crianças Ei Por que que vocês estão gritando Mamãe O que que você está fazendo aqui Ué Maria Clara A madrinha precisou sair Vocês não poderiam ficar sozinhos Então eu vim Para ficar com vocês Eu aproveitei para tomar um banho Porque está muito calor Ai Entendi E por que que vocês Estavam gritando aqui sem parar É Uma longa história Depois a gente te conta Festa do pijama Em regras de higiene Maria Clara Oi madrinha Tem uma surpresa para você Lá no outro quarto Vamos Surpresa? Eu amo surpresas Vamos sim Uau Festa do pijama Mas para uma boa festa do pijama Tem que ter Pijamas Uau E são os iguais Sim E já podemos dar o play Na nossa festa do pijama Sabe com o que? Com o que madrinha? Com um super karaokê Uau Eu adoro cantar Toca o som DJ Uau Foi muito divertido Maria Clara Mas eu acho que eu não tenho Mais esse pique todo Mas madrinha Eu ainda estou com muita energia A nossa festa do pijama Já vai acabar? Claro que não Maria Clara Ops Acho que eu estou com fome Era exatamente isso Que eu ia falar Eu preparei tudinho Para a gente Uau Que delícia Mas aonde está? Bem aqui Uau Pipoca Eu adoro pipoca E pipoca Combina com Filme Vamos assistir Filme Mas é claro Hum Olha uma princesa nova Madrinha Madrinha Olha que legal Madrinha Mas você já estava dormindo Não Dormindo não Galerinha Ela faz isso Em todos os filmes A sua madrinha Também é assim É Madrinha Temos que fazer Alguma coisa Mais divertida E eu já sei o que Você já sabe Guerra de travesseiros Mas madrinha Espera, espera Nós temos que tirar Tudo isso daqui Senão vamos fazer Uma enorme bagunça Você tem razão Maria Clara Agora sim madrinha Vamos começar A guerra De travesseiros Vamos apagar Peraí Pum Oh não Madrinha Madrinha Maria Clara O que houve? É Eu acho que eu Te dei uma travesseirada Um pouco forte Não tem problema Maria Já passou Já passou Que tal a gente escovar os dentes? Ótima ideia Madrinha Prontinho Maria O que é isso Maria Clara? Uai Madrinha É a sua skin care Olha Maria Clara Isso daí É pra adulto Não é produto Pra criança Vamos tirar isso Vamos O que foi Madrinha? O que aconteceu? Ah Eu tô com cara De velha O que aconteceu? Me ajuda Madrinha Me ajuda Prontinho Agora é melhor A gente voltar Pra nossa noite Do pijama Vem Maria Maria Clara Eu ainda tenho Mais uma surpresinha Pra você Surpresa? O que? Agora é a hora Da história História? Uau Eu adoro histórias Que bom Porque a história De hoje É de terror Terror? Ah Maria Clara Não vai me dizer Que você tem medo De história De terror Não Claro Que não Então Era uma vez Uma cabana Num lugar Deserto Cheio De morcegos Ai Morcegos Eu não gosto De morcegos Era brincadeira Maria Clara Vamos Vamos dormir Vamos São os Morcegos Ai Que medo Tenho muito medo Ah Era você Vocês estavam Comendo meninas? Não Claro que não Somos muito Muito corajosas Ah bom Eu também Quero participar Da festa Do pijama Então vem Amor Vamos No final Deu tudo Certo Agora é Hora De Dormir Eu não Mais uma História De terror Ah História De terror Não Vamos dormir História Sobre ficar Sozinha Em casa Com MC Divertida E JP Vamos MC Divertida Hora De passear Filha Vamos A gente Já está Atrasado Calma Papai Eu só estava Pegando A MC Divertida Já ia Me esquecendo Já estamos Indo Já já A gente Chega Eu não Posso sair De casa Sem beber Água Né? Vamos Nós Yey Ai meu Deus Papai Me espera Papai Papai Oh Não O papai Me esqueceu Esqueceu De mim Em casa Eu estou Sozinha Espera Eu estou Sozinha Em casa Eu estou Sozinha Em casa Ai É muito divertido Eu vou fazer Muita coisa É isso O que será Que eu vou fazer Mesmo Estando Sozinha Em casa Já sei Eu vou escutar Minha música Prefeita E ser divertida Ai meu Deus O que será Que foi isso Será Que é melhor Eu ver O que está Acontecendo Ou será Que é melhor Eu Correr Não Calma Maria Clara Como você falou Só tem você Dentro da sua casa Então você está Sozinha Então você precisa Ver o que está acontecendo Eu vou ver o que está acontecendo Eu te peguei Ah Maria Clara Você ficou com medo De uma colher Que caiu no chão Ai Melhor eu guardar Uma colher Ai Ai Eu gostei Tanto que suei Mas Eu fiquei Com mais medo Mas agora Já passou Só era uma colher Então Eu vou Assistir um filme Yeeey Yippee Hahaha Uou O pai dela Esqueceu ela E É hora De eu entrar Nessa Será que eu vou conseguir Galerinha Boa menina Essa daí Não é a sua casa Está na casa errada Oh Ai Deve ser Aqui Minha mocinha Ei Abre aqui pra mim É o seu amigo Por favor Estou conseguindo enganar ela Direitinho Deve ser o João Pedro Ele deve ter vindo me visitar Espera Esse não é o João Pedro Parece que ele Cresceu Oh Oh Eu acho que esse daí É um bandido E agora O que eu preciso fazer Eu estou sozinha em casa E agora Eu vou Eu vou Pegar a MC Divertida Não a MC Divertida Eu fui com o papai Então eu vou Me esconder De qualquer forma Ele vai entrar em casa É isso Eu preciso Trancar as portas Pra ele não Entrar em casa Rápido Maria Clara Quer O que você quer? Eu Eu quero Entrar pra ser O seu amigo Entrar pra ser O meu amigo? Pode deixar aqui Eu vou te trecar Aí fora Prontinho Estou salvo A outra porta Você está Trancado Aí fora É melhor Você ir embora Isso aí Tchau Tchau Ele não vai ser Mais um problema Vou voltar A assistir Meu filme E agora? Eu sei Uma coisa Que essa garotinha Gosta Muito Talvez Essa bola Cássaro Abrir Olha o que eu trouxe Pra gente Brincar Uau Uma bola Eu adoro Bolas Yeah Ai Eu vou abrir Filha Preste muita atenção Jamais Abra a porta Para estranhos É melhor Eu não abrir A porta Você de novo Não vou abrir A porta Para você De jeito nenhum Não podemos Abrir a porta Para estranhos É melhor Você desistir Isso não vai dar certo Tchau Desistir? Nunca Eu sou um palhaço Que todas as crianças gostam Tem Chocolate Será que eu vou conseguir Enganar ela? Bom Que se eu não for ladrão Eu posso ser pelo menos Palhaço, né? Oi, garotinha Eu sou um palhaço Super legal E gostou muito De brincar Você gosta De chocolate? Uau Um palhaço Com doces Eu adoro Palhaços E doces Iupi Oração Abre, abre Jamais Abra a porta Para estranhos É um ladrão De novo Eu não vou abrir Para você Ele é ótimo Não Ela não caiu De novo Mas eu não vou desistir Tive um plano Infalível Ela vai acreditar É cada uma Que me aparece Agora sim Agora sim Eu vou conseguir Tive outro Com essas maquiagens Ela não vai resistir Menininha Olha só o que eu trouxe Para você Deixa eu ver Ai Maquiagem Ai Não acredito Que é aquele ladrãozinho De novo Quantas vezes Eu vou ter que falar Para ele Que eu não Vou abrir Quer saber? Eu desisto Que bom Que ele desistiu Eu não ia abrir Mesmo Essa garotinha É muito esperta Eu vou ter que procurar Outra Hum Agora ninguém Mais me atrapalha Yey Oh não Maria Clara Filha Ai ai Eu não vou nem Perder meu tempo Eu já sei Que é você Ladrão Ladrão filha Como assim Ladrão filha É o papai Abra a porta Ai ai Agora ele inventou Que é o meu pai Mas eu não Vou abrir Hum Já que você é o meu pai Qual é a minha comida preferida Hein Filha Purê de batata né Então é o papai mesmo Mas Espera A minha comida preferida É muito fácil Galerinha Agora eu vou saber Se é o papai mesmo Eu e o papai Temos um código secreto De segurança Prestem atenção Ararazul Mico leão dourado Mico leão dourado É o papai mesmo Papai Você chegou Yipi Papai Você me esqueceu Aqui em casa Poxa vida Filha Me desculpa Desculpado Pelo menos Eu aprendi Tudo Que você me ensinou Ah Essa é a minha garota Toca aqui Galerinha Sempre devemos Tomar cuidado E nunca abrir a porta Pra estranhos Vandinha É babá da Maria Clara E JP Eita Uuuu Eita Eita Oi meu lindo A babá chegou Vamos crianças Eita Eu adoro ficar com a dona Natália Vamos crianças Vamos Oi Eu vim buscar as crianças Não Mas Cadê a dona Natália A minha mãe teve um imprevisto E eu que vou cuidar das crianças hoje Eu sou a Vandinha Mãe Eu não quero ir com ela Filha Para com isso Mas ela é estranha Pssss Crianças Não podemos jogar os outros pela aparência E aí Ela é filha da dona Natália Então está tudo bem Divirtam-se Obrigada Mamãe Tchau Tchau Vocês vão adorar a minha brinquedoteca É Vandinha Tomara Tenho certeza Vocês adoraram né crianças Eu sabia Na verdade Nós achamos ela um pouco assustadora Um pouco não Ela é muito assustadora Ai crianças Vocês são super engraçados Vamos Vocês vão gostar Vamos Maria Clara Eu sei que você adora brincar de bonecas Então eu vou dar a minha preferida para você brincar Ela não é linda? Linda Ai meu Deus Ela é muito esquisita Esquisita? Mas ela é tão charmosa Eu também Eu não gosto de bonecas Eu gosto de animais E eu tenho um Muito divertido Ah o mocego Maria Você também não gostou? Claro que não Eu tenho muito medo de mocegos Vandinha A gente não quer brincar com essas coisas Não mesmo E agora Já sei Eu vou mostrar para vocês os meus animais de estimação Vocês vão adorar Vamos? Vamos Preparados para conhecer meus animais de estimação? Sim Um, dois, três E já Serafina Será que elas não gostaram? Agora desce Que eu tenho que cuidar das crianças Eu não quero dormir aqui Eu também não Eu quero ir para casa E vocês vão ver? Eu também quero ir Vamos ficar aqui Quietinhos Crianças Pichiu A Vandinha Chegou Silêncio Não tenha medo Eu trouxe doces Doces Eu quero mais Eu também Com o Pedro Vamos Vamos Um para você E um para você Ai Vandinha Eu não quero mais nada Eu não consigo agradar as crianças Eu vou ficar aqui até a minha mamãe foca Eu também, João Pedro João Pedro, você está escutando? Sim A Vandinha está chorando O que será que aconteceu? Vamos lá ver? Vem, vem Por que você está chorando, Vandinha? Ah, é porque ninguém gosta de mim Só porque eu sou assim Diferente Vandinha, eu e João Pedro Não fomos bons amigos para você Nunca devemos julgar ninguém pela aparência É verdade Nos desculpem Mas é claro que sim, Maria Então, nós somos amigos? Sim Então vamos dançar? Eba Vandinha, foi muito divertido É mesmo Que bom que vocês gostaram Mas agora é hora de dormir Vandinha, você pode dormir com a gente? Claro que sim Galerinha, nunca devemos julgar ninguém pela aparência Policial JP e aventuras engraçadas de detetive Eu adoro pintar Está ficando lindo Mas agora eu preciso de mais tintas Ah, não O meu desenho, não Ah, eu acho melhor eu ligar para a polícia Alô, policial? Sim, policial João Pedro Ah, eu preciso da sua ajuda Eu estou com um grande problema O problema é comigo mesmo Já estou indo Tá bom, estou esperando Olha, um policial Ainda bem que você chegou, seu policial Olha o que fizeram com o meu desenho Que audácio, não é mesmo? É o amante Mas você viu o rumo para onde ele foi Infelizmente não, policial Eu tinha acabado de sair nessa hora Deixa comigo que eu resolvo Achei mal evidência Espalha que eu já volto em alguns menus Sorvete Olha o sorvete Quem quer sorvete? Oi moça Eu quero sorvete Eu tenho napolitano Ninho com nutella E chocolate branco O pão você vai querer? Eu quero de napolitano Na casquinha grande ou pequena? Grande Eu não vou conseguir comer tudo Pequena, por favor É pra já? Yeeey Nhamme, nhamme Que delícia Aqui está Obrigada Yippee Olha, os seus balões Os meus balões Eu preciso ligar pra polícia Alô, polícia Sim, polícia João Pedro Eu fui roubada Roubaram os meus balões Fica calma Eu estou indo para te ajudar Tá bom Tchau Oi Oi, seu policial Ainda bem que você chegou Você viu em qual direção ele foi? Eu acho que ele foi... Pra lá Isso mesmo Pra lá Deixa comigo Que eu vou resolver esse caso Tá bom Hum, não tem nada aqui Eu achei uma evidência Que dia lindo Vou plantar as minhas florzinhas Prontinho Agora é só aguar O que é isso? Cadê as minhas plantinhas? Eu preciso ligar Pro policial de novo Alô, policial Eu estou com um grande problema As minhas plantinhas sumiram Entendi Eu estou vindo Tá bom Estou aguardando Aguardando Policial Policial Oi O que está acontecendo agora? Roubaram as minhas plantinhas Eu preciso da sua ajuda Me ajuda Deixa comigo Eu vou investigar O que está acontecendo Alô, polícia? Eu preciso de ajuda Alô, polícia? Tá bom Eu já estou vindo Tá bom, eu já estou vindo Vó, vovó Ah, é você policial Sim, sou eu Estou lá entrando Pode entrar Pode entrar Ainda bem que você chegou Policial Me fale o que está acontecendo É que o meu cachorrinho sumiu Policial Ah, policial Você quer um chazinho? Sim É você Você está preso Ah, essa não Cazinho, serra Policial Eu estou muito arrependido Me dê uma chance Está certo Vem comigo Aqui, garotinha Eu trouxe de volta Os balões As flores E a tela Uau Muito obrigada Eu espero que você tenha aprendido a lição Sim, eu aprendi E eu queria te ajudar A pintar a tela novamente E plantar as flores É claro Vamos todos juntos Eu fico muito feliz Que você reconheceu seus erros E resolveu fazer o que é certo Né, galerinha? História sobre escola e amizade Dia 26, quarta-feira Hoje merece um look especial Hora de ir para a escola Bom dia, professora Bom dia, professora Bom dia, Maria Clara Você está preparada para essa aula? Sim Bom dia, professora Bom dia, Natália Bom dia Bom dia, Maria Clara Bom dia Bom dia, Ilso Agora que todos já chegaram Pegue os seus cadernos, crianças Para a gente começar as atividades de hoje Essa não Não, eu esqueci todos os meus cadernos em casa O que foi, Maria Clara? Você pode me emprestar um caderno? Por favor? É claro que sim Mas como que eu vou escrever? Você só tem folhas pretas Não se preocupe Eu te empresto a caneta também Muito obrigada, Natália Eu adorei Por nada, Maria Clara Agora é a hora da aula de matemática Eu quero saber, Maria Clara Um, dois, dois, mais três Ai, meu Deus Eu não sei Natália, você pode me ajudar? Por favor É claro que sim, Maria Clara Não precisa se assustar Elas são minhas amigas Amigas? Amigas? Amigas Olha só Dois morcegos Mais três aranhas É igual a cinco Entendeu, Maria Clara? Sim Dois mais três É igual a cinco Isso mesmo Muito obrigada, Natália Por nada Ó Hora do lanche, crianças Essa não Essa não Esqueci o meu lanche Tudo bem, Maria Clara Eu posso dividir com você Não, não Obrigada Não gosto desse lanche Mas você nem experimentou É Ela tem razão Tá bom Eu vou experimentar Pra ver se eu gosto Você tinha razão É uma delícia Já, muito obrigada Mais uma vez Por nada Olha Olha o sinal Já temos que voltar pra sala Crianças Hora da aula de Artes Bom trabalho Obrigada Bom trabalho Pra você também Obrigada, professora Aqui não Aqui não E aqui também não As bolinhas Não A orelha Só a orelha Mãozinha A minha amiga Maria Clara Está com dificuldades Ajuda ela Não Não precisa ter medo É a mãozinha Ela vai te ajudar Uau Uau Ficou lindo Muito obrigada Mãozinha Tchau Crianças Por hoje é só Vejo vocês amanhã Tchau, professora Até amanhã MC Divertida E JP Brincam com balões Eu adoro assistir desenhos Yeeey Yippee Eu tive uma ideia Yeeees Eu vou ganhar Eu vou ganhar Enrique Mas O que é isso? Você não me pega Enrique Antes de ir Abonils Eu 못o Zoobiertja Ah Ch���er Chiot 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 João Pedro! João Pedro! Henrique! O que você fez, Henrique? Eu quero ver você daqui! Tchau, João Pedro! Eu vou seguir descendo! Se prepare que eu estou descendo, hein Henrique? Ele está descendo! Henrique, vou despedar! Não! Você, hein Henrique? Foi só uma brincadeirinha, João Pedro! Mas eu tive a ideia de uma já! Boa ideia, Henrique! Mas dessa vez eu preciso de você! Pode deixar aí! Vai ser o melhor plano de todos! Vai, vai, vai! Isso! Pula, pula! Isso! Vai, vai! Meu Deus! A minha cabaninha! E agora? Essa não! A minha barriguinha foi embora voando! Quem fez isso? Maria Clara, não fique triste! Eu tive uma ideia! Ótima ideia! Vamos lá agora! Prontinho! Prontinho! Um, dois, três e... Henrique! João Pedro! Venham aqui! Por que vocês chamaram a gente? Vocês não queriam brincar com balões? Quem está na porta? Uau! Uau! Caldeirão! Adoro! E tem doces! Crianças brincando! Meu Deus! Nós estamos presas! Nossa! Mas como é que a gente vai sair daqui? Socorro! Uau! Quanto socorro! 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 Socorro, Maria! As meninas estão precisando de ajuda! Meninas! Meninas! Por que você trocou as minhas amigas sobre o X esquisito? Elas vão ficar aí até você salvar elas! Mas como que eu faço isso? Tá vendo aqui quatro cadeados? Sim! Os cadeados eu tô vendo! Mas eu quero saber o que que eu faço pra salvar as minhas amigas! Você precisa encontrar as quatro chaves e aí eu liberto elas! Tchau! Chave? Como vocês não esperam? Tá bom! Eu vou fazer de tudo pra salvar vocês, meninas! Vai logo, Maria! Muito rápido! Por favor! Fique calma, meninas! Eu vou fazer de tudo! Eu só não sei como! Ah! Como que eu vou fazer? Maria! A chave está naqueles balões! Naqueles balões? E agora? Em qual balão vai estar a chave? Você tem cinco chances! O balão vai estar em uma delas! Boa sorte! Cinco chances? Só! Tá bom! Eu vou precisar de muita sorte! Galerinha, me desejem sorte! Sorte! Eu vou explorar primeiro esse! Um, dois, três e... Ai, meu Deus! Não tive sorte! Mas agora eu vou ter sorte! Me dê sorte, esqueletinho! Mas qual desses três? Já sei! Esse! Um, dois, três e... Você não me deu sorte, esqueletinho! Eu vou... Naquele rosto! Não tive sorte! Agora só faltam... Dois! Uma e agora e agora! Que tal esse? Você me enganou! Você não me deu sorte! Coisíssima nenhuma! Mas agora... Vamos no meu último! Esse aqui! Que sorte que eu tive no meu último balão! Vamos lá libertar as meninas! Espera! Não posso salvar as meninas agora! Essa é só a primeira chave! Eu preciso achar as outras! A outra tá aqui! Aonde? No caldeirão! No caldeirão! Aqui dentro! Mas aqui eu não posso colocar a mão! Porque tem muita fumaça! Com bicho e tudo! Será que tá aqui? O... 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 Não está! Não! Nessa daqui só pode... Ai! Negócio dele quente! Eu! Ai meu Deus! Eu não vou... Procurei! Demorou! Demorou! Mas... Achei! Agora sim! Faltam apenas... Duas chaves! Uhul! Eu vou conseguir salvar as meninas! Olha! As chaves resolveram... Tudo e que tem alguma coisa de Halloween! Então... Só pode estar aqui! Vem! Tem alguma coisa aqui! Eu sou chaves! Ai meu Deus! Que surto! Ainda bem que é só brinquedo! Aqui não tem mais nada! Só me resta... Aquela bruxa! Tome a bruxa! Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Quente! Doces! Eu não quero doces agora! Eu só quero... A chave! Para salvar as minhas amigas! Se ela disse doces... Doces... As chaves só podem estar ali! Vamos ver... Muito obrigada, dona bruxa! Nham, nham, nham! Tchau, tchau! Dona bruxa! Eu rodei a minha casa inteira! Procurando a quarta chave! Mas eu só achei... Três... Três... A verde... A rosa... E a vermelha! Você pode! Por acaso! Se tiver cor... Você é uma bruxa bem boazinha! E só traz as minhas amigas dali... Só com três chaves! Você não achou... Porque a quarta chave está comigo! Eu só vou te dar ela... Se você me trazer muitos doces! Ai, meu Deus! Dona bruxa! Você não sabia... Que não pode ficar comendo muitos doces? Eu até posso trazer pra você! Mas não se esqueça de escovar os dentes depois! Combinado? Tá! Tá bom! Eu só tenho os doces! Como eu tinha falado pra dona bruxa... Doce... Não é problema! Vamos levar... Um monte... Desses... Prontinho! Eu só espero... Que a dona bruxa tenha me escutado... E que não coma... Muitos doces! Mais mal pros dentes... E pra barriga também! Oh, não! Caiu alguns no meio do caminho... Mas não tem problema! Atida na bruxa! Agora sim! A chave pra faltar! Ipi! Ah! 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 Que bom, amigas! Que vocês estão livres! Beijo, beijo! Tchau, tchau!